O chefe de Estado francês que lidera a presidência rotativa da União Europeia manifestou ontem a intenção de criar uma comunidade política europeia, uma espécie de confederação destinada a unir os países do velho continente. Emmanuel Macron explicou que o objetivo é associar a Ucrânia, a Moldávia, a Geórgia e os países dos Balcãs Ocidentais à família europeia, sem apressar a sua adesão que pode levar várias décadas. O projeto não é novo. Em 1989, François Mitterrand tinha apresentado a ideia no final da Guerra Fria, mas não foi bem aceito pelos países que integravam a antiga URSS, que recearam que integrar o projeto iria atrasar a adesão. 33 anos depois, o contexto não é o mesmo. O que é que mudou? É a pergunta que começo por colocar ao meu convidado, que é hoje o eurodeputado português do Partido Social Democrata, Paulo Rangel. O que é que mudou? Houve muita coisa que mudou. Na altura em que Mitterrand faz a sua proposta, aquilo que ele estava, no fundo, à espera era da modernização dos países do leste, e aí ele incluía também a Rússia. Na sequência da queda da União Soviética e da mudança do regime, primeiro e depois da própria fragmentação, a ideia era poder vir a ter esses países numa organização comum. Hoje em dia, como é evidente, a União Europeia já se alargou muito, e portanto tem muitos países do leste, que fizeram parte, aliás, três deles, a União Soviética e os outros, do Pacto da Sábia, e portanto, evidentemente, se punha aqui um problema de saber como agora associar outros estados, que até pela sua geografia, alguns já não estarão bem no perímetro europeu, digamos, mais central. Central, enquanto que os Balcãs claramente estão, porque estão rodeados pela Grécia, pela Bulgária, pela Hungria, pela Croácia, em rigor, todos eles têm fronteira com estes países. No caso da Ucrânia, por um lado, e no caso da Moldávia e da Geórgia, são já geografias muito a leste, tinha a Geórgia ainda mais do que os outros, e portanto, evidentemente, que estavam numa posição em que, antes da guerra na Ucrânia, não era pensável, especialmente estes três do Cálcaso, não era pensável, pudessem juntar-se à União Europeia. Poderiam ter acordos de associação, mas não era pensável. Os Balcãs, a verdade é que, dos seis estados que querem aderir, quatro já têm o Estatuto de Candidatos, mas as negociações com a Macedónia de Norte e Albânia estão paralisadas, e há dois que têm o Estatuto de Candidatos, têm apenas um pedido de adesão feito sem Estatuto. É o Kosovo e a Bosnia de Bóginas. E o que Manuel Macron queria com isto, porventura, é dar um enquadramento europeu e uma perspectiva europeia a este Estado. E como é que funcionaria esta comunidade política europeia? Ora bem, eu sinceramente tenho dúvidas sobre esta ideia. Há um outro ponto do discurso de Macron que talvez ajudasse a resolver isto de outra maneira, e que já foi, aliás, aventado também no passado, porque não é uma ideia nova. Macron, a propósito da integração, falou muito na ideia de termos, no fundo, de diferentes velocidades, e temos até diferentes velocidades, temos um primeiro círculo de Estado que estão mais integrados, com um segundo círculo que está menos integrado. Porventura, poderíamos criar um terceiro círculo, isso é que seria a tal Comunidade Política Europeia, ou se quiser, seria uma União Europeia de nível 3, em que estivessem estes Estados que estão, no fundo, pretendem vir a aderir ao nível 2, e depois, eventualmente, mais tarde, ao nível 1, mas que ainda não têm condições para isso. Portanto, eu não sei se não seria mais correto, em vez de estar a criar uma nova instituição, vir a criar, eventualmente, um estatuto diferente, presidente da União Europeia, que, no fundo, seria um estatuto, digamos, que seria provisório e temporário, até estarem em condições de subirem para o nível 3. Mas e quais é que são as vantagens? A vantagem é que, neste momento, eu acho que isto também vai criar, nestes Estados, uma grande frustração, porque, ao se criar uma organização em que eles ficam de fora, pode-se também eternizar esse afastamento da União Europeia, quer dizer... Atrasar o projeto de adesão? O processo, aliás? No fundo, no fundo, vai haver um bocadinho aquela sensação de dizer, pronto, eles já têm connosco uma aliança, não é preciso mais. Há um outro aspecto que é preciso perceber, uma organização desse tipo vai implicar novas instituições. Vai ser preciso uma Assembleia Parlamentar, vai ser preciso um conjunto de cimeiras, vai ser... Quer dizer, às tantas nós vamos, aqui, também, dificultar muito, se quisermos, a própria governação da União Europeia. Aqui é um outro ponto que eu acho que é muito importante e que também me põe algumas reservas no que concerna esta proposta adiantada pelo Presidente Macron. Eu parece-me que nós vamos precisar de uma... Vamos precisar de uma Conferência de Segurança Europeia para estabelecer os novos quadros de segurança europeia. Essa Conferência já pode ser ela própria, digamos, uma instância na qual este tipo de alianças e de aproximação seja feito. Portanto, pode também ser uma fórmula de resolver este problema. Uma alternativa. Enfim, sinceramente, eu parece-me que a ideia é demasiado complexa. A França, e não só a França, não está disponível para acolher estes Estados a curto prazo. Mas não há um risco de alguns Estados-membros que estão atualmente na União Europeia poderem, em algum momento, decidir que a União Europeia é demasiado restritiva e decidir deixar a União Europeia para ficar apenas na comunidade política europeia. Não há este risco? Claramente. Não tenho a ver sobre isso. O projeto recebeu o apoio do chanceler alemão, Olaf Scholz. O presidente francês disse que o Reino Unido poderia ter o seu lugar pleno nesta nova comunidade política europeia. Há essa possibilidade? Eu acho isso muito difícil. Eu acho que o Reino Unido estaria muito disponível para participar num tipo de organização com essas características, mas não se ela vier proposta pelo eixo franco-alemão nestes termos. Portanto, porque eles vão considerar que isso, no fundo, é um regresso à União Europeia e, portanto, será, de facto... Vamos cá ver. Um entendimento com o Reino Unido, especialmente no quadro de uma conferência de segurança europeia, é muito importante. Mas tem que ser feito com o Reino Unido. Não pode ser feito de fora para dentro, não é? É evidente que a Alemanha e a França não podem fazer nenhuma proposta de enquadramento de segurança europeia sem o Reino Unido. Isso não tem sentido, justamente, nenhum. O Reino Unido é, de longe, a potência militar mais forte da União Europeia. É uma potência económica importante, é uma potência global e, portanto, evidentemente tem que ser, digamos, tratado como tal. E o receio que eu tenho é que, às vezes, algum nacionalismo ou patriotismo francês tende a esquecer estas realidades que não podem ser esquecidas e que, aliás, o Presidente francês e a França têm a obrigação de não esquecer. Porque, ao contrário do que às vezes se pensa, que, apesar da rivalidade histórica entre a França e o Reino Unido, nos grandes conflitos europeus, o Reino Unido e a França, no século XX, estiveram sempre do mesmo lado. Foram decididos estarem os dois do mesmo lado. Qualquer solução que se encontre não seja unilateral. Isto não vem a proposta apenas por um dos lados. Emmanuel Macron também se mostrou favorável a uma revisão dos tratados da União Europeia, como foi proposto pelo Parlamento Europeu para ganhar eficiência institucional em tempos de paz como em tempos de crise. Porém, 13 dos 27 países da União Europeia opuseram-se ao lançamento de um procedimento para alterar os tratados. Adivinha-se uma longa batalha? Sim, eu penso que vai ser uma batalha longa e difícil. Eu sou favorável a uma revisão dos tratados. Embora eu talvez ache que estamos todos a correr um pouco depressa demais. Repá, é evidente que o conflito que a Rússia abriu ao invadir a Ucrânia está longe de ter uma perspectiva de solução. E, portanto, enquanto nós não tivermos um bocadinho esse quadro, eu acho que também é difícil a própria União Europeia estar a rever o seu posicionamento. Quer dizer, e o seu enquadramento. Porque muita coisa pode mudar com esta solução que há de ser encontrada para o problema da Ucrânia. E, portanto, eu não sei se nós não deveríamos esperar nem mais de tempo. E eu penso que é isso que alguns desses estados também estão a fazer. Agora, é verdade que, para a União Europeia poder agir mais rapidamente e poder agir mais eficazmente, para além de haver muitos procedimentos que se podem alterar sem revisão dos tratados, uma revisão dos tratados poderia ser importante. E, realmente, eu penso que há hoje uma espécie de clamor das várias opiniões públicas europeias, muito favorável à Europa, e, portanto, talvez este fosse um momento oportuno. E eu compreendo esse argumento. Há muitos estados que têm receio que se nós abrirmos uma convenção, vamos demorar meses e anos, vamos executar imensos recursos nisso, e, às tantas, não vamos concentrar as nossas forças nos elementos de algumas tarefas que, neste momento, são verdadeiramente importantes. São urgentes. É isso. A análise do eurodeputado português do Partido Social-Democrata Paulo Rangel, ele que foi o nosso convidado esta terça-feira.